O vídeo de reportagem continua acompanhando o caso do senhor Cícero de Jesus, de 53 anos de idade, que saiu na última segunda-feira, dia 20, para caçar e desapareceu. Hoje, sexta-feira, continuam as buscas. Primeiro, logo após o desaparecimento do senhor Cícero, os moradores aqui do povoado Santa Edvígenes começaram a procurá-lo. Logo em seguida, foi acionado o Exército Brasileiro e também o Corpo de Bombeiros de Trisidela do Vale. O Corpo de Bombeiros e o Exército já estão com dois dias em busca do senhor Cícero. Inclusive, o Tenente Machado, que é comandante do Corpo de Bombeiros de Trisidela do Vale, está sendo responsável pelas buscas. Nós estamos aqui realmente empenhados, nós estamos tristes, porque hoje, por volta de 15 horas, vai fazer quatro dias que o senhor Cícero está desaparecido e nós não conseguimos obter resposta positiva. Então, por isso, é um caso realmente intrigante, mas nós estamos aqui confiantes, porque nós precisamos de uma resposta e nós vamos em busca dessa resposta. Nós não vamos deixar as buscas, enquanto a gente não realmente reaver aí o nosso amigo, o seu Cícero, já nós podemos considerar como nosso amigo, porque a gente está aqui realmente envolvido com a família, aqui com o mesmo objetivo e o mesmo sentimento. Tenente, nessas buscas foi encontrado algum vestígio, algum rastro que ele possa ter deixado? Por nós não, nem por nós, nem pelo TG 08008, por nós não, e nem pelo TG. Agora, os homens que também estão envolvidos aí, pessoal aí, parente, outros amigos, conhecidos que estão envolvidos, nos relataram que foi encontrado algum vestígio. E nós fomos ao local e não encontramos nada, nada, nada que pudesse afirmar que realmente ele esteve naquele local. Nada, nada, nada. Nós caminhamos aí dentro dessa vegetação aí nativa, mais ou menos 10 km, nós andamos ontem, nós entramos aí por volta de 10 horas e saímos às 13h30 com um guia, uma pessoa que conhece muito bem essa vegetação. Então, fizemos, abrimos trilha, colocamos sinais, fizemos bastante barulho, apitamos, inclusive até tiro de arma de fogo nós conseguimos efetuar, para que a gente pudesse realmente atrair a atenção dele. Tenente, geralmente quando alguém desaparece, que falece, há sinais, há urubus voando naquela região e nem isso foi encontrado? Pois é, nós tentamos observar aí no céu a presença de urubus, porque se realmente ele está falecido, em estado de putrefação, com certeza os urubus, pelo olfato que ele tem, pela sensibilidade que ele tem, que é muitas vezes aguçado mais do que o ser humano, com certeza haveria a presença desses animais. Então, a gente descarta essa questão de que ele esteja falecido, porque não há vestígio nenhum. Agora, se ele estiver falecido, meu irmão, é como procurar uma agulha no palheiro, porque a vegetação é muito densa, muito extensa, entendeu? É improvável, porque a gente é uma incógnita, porque a gente realmente tem uma informação, mas não é algo concreto, é algo abstrato, de que ele realmente foi nesse local. Então, nós não temos nenhuma, nenhum disso, assim claro, nenhuma prova clara de que realmente ele esteve nesse local. Então, por isso é um pouco complicado. Mas nós estamos aqui dispostos a intensificar, a procurar, e vamos fazer isso até a gente obter uma resposta positiva.